No jogo seguinte, categoria sub-10, novamente Clube Atlético Juventus e Associação Atlética Internacional da Cidade de Limeira. Vamos aos gols e aos melhores momentos desta partida da categoria sub-10. Aí a equipe da Internacional de Limeira, categoria sub-10, partida contra o Clube Atlético Juventus. Aí está o Grenada Moca, que vem realizando uma excelente campanha na categoria sub-10. 40 minutos, dois tempos de 20. Aí escanteio cobrado, afasta a zaga limerense. Aí o Tigelinha, o perigoso e trepidante Tigelinha. Escanteio cobrado, Marcelinho de cabeça. Aí afasta a zaga da Internacional, Douglas chutando forte, presença do goleiro Alexander. Aí Marcelinho no cruzamento, na batida e o gol. Primeiro gol da equipe do Juventus, Marcelinho fazendo a emoção do futebol, vibrando na galera. Aí o salto mortal do Marcelinho. O Juventus já era favorito. A equipe da Internacional de Limeira, começando um trabalho nesta temporada, debutando na Associação Paulista. Aí o cruzamento, Alexander segurando. Alexander tira de soco, Marcelinho na batida e o gol. Gol do Juventus, segundo gol de Marcelinho. 2 a 0, Juventus. Marcelinho, goleador principal desta categoria, sub-10. Aí o Marcelinho novamente, que golaço. Que golaço do Marcelinho. Batida de perna direita no ângulo esquerdo do goleiro Alexander. Terceiro gol do Marcelinho. Terceiro gol do Clube Atlético Juventus. E tem mais Marcelinho. Olha aí. Pra lá, pra cá, na briga pela bola, entrada pela direita, na batida e o gol de Marcelinho. Quarto gol do Juventus. Aos 20 do primeiro tempo, Juventus, 4. E aí o salto mortal, que ele ofereceu para o seu treinador. Aí final do primeiro tempo, Juventus, 4. Inter de Limeira, 0. A emoção rolando no segundo tempo. E a Inter de Limeira. Não pode apresentar muita coisa. A não ser... Aí o Tigelinha. Invade a área na saída do goleiro. Fazendo o quinto gol. Tigelinha. E mostrando a camisa para a sua torcida. 5 Juventus, 0 Inter de Limeira, aos 3 do segundo tempo. Aí o Tigelinha, novamente, tentou entrar na área. Não ouve nada. Aí na batida, e o Alê. Recebeu do Tigelinha. Faz a emoção no futebol. Aos 7 minutos. 6 a 0, Juventus. Como estávamos falando, Internacional, iniciando o trabalho. Logicamente, Joabson. Que golaço do Joabson. Na entrada em campo, ele prometeu. Vou entrar e fazer um gol. E cumpriu. Joabson, fazendo o primeiro gol da equipe da Internacional de Limeira. Agora Juventus, meia dúzia. Inter de Limeira, 1. Aí o cruzamento. Afasta as águas, Juventina. Aí a presença do goleiro Alexander. Aí Marcelinho. Aí a batida de William. Acabou não levando perigo. Aí Bully no cruzamento. Tigelinha. Bonita batida de perna direita. Tigelinha. Tigelinha faz a emoção no futebol. 17 do segundo tempo. 7, Juventus. 1, Inter de Limeira. E o Juventus queria mais. Aí o Kaique. Que golaço do Kaique. Que golaço. Veja novamente no replay. Batida bonita de perna direita. Kaique aos 18 do segundo. Oitavo gol, Juventino. Aí o Tigelinha. No arranque. Faz a emoção no futebol. Aos 19, Tigelinha. Aí a nova saída da Internacional. Final de partida. 9, Juventus. 1, Internacional.